na Empasa. Diego Magão tem as informações, vamos trazer aqui o Diego, o que é que aconteceu na Empasa, Diego? Este sábado, segundo informações, o teto dessa loja aqui, ela desabou, né? Inclusive os corpos de bombeiros chegando aqui no local, né? Fazendo todos os procedimentos, você vê a vítima aí ao solo, né? Você vê todo o cuidado, muita movimentação aqui, muitas pessoas, né? Como você pode ver, já está obstruída ali a passagem, né? Segundo informações de que o teto dessa loja aqui de Forte Frutes teria desabado, né? Nesse momento aí você acompanha a moça bastante nervosa, chorando bastante aqui. Você vê o corpo de bombeiros fazendo todos os procedimentos para poder levar a vítima ao hospital, né? Você vê que ela está com a perna enfaixada neste momento aí, ó. Os bombeiros colocando ela na maca para poder conduzi-la até o hospital, né? Bastante nervosa, muitos curiosos aqui no local, né? Segundo informações, teria sido ela, a vítima, e tinha mais uma pessoa que está ali também. A gente vai tentar conversar com ele, mas antes eu vou tentar aqui conversar com o pessoal do corpo de bombeiros, né? Graças a Deus, só ferimentos aparentemente leves, né? Está muito nervosa pela situação, né? Segundo informações, até imagens que chegaram até a nossa equipe, realmente todo o teto, ele desabou, né? Assustando aí, trazendo aí muito susto para muita gente, né? Aqui na Empasa, na manhã deste sábado. A gente está acompanhando aqui agora, tentar conversar com o sargento ali. Ô sargento, fala para a gente, situação leve aqui, como é que está a situação dela? Ela está bem, foi só suspeita de uma luxação, mas vamos conduzir aí para o hospital. Só foi ela de ferida? Só. Ela caiu daí, dessa altura aí, pulou, desequilibrou, e teve uma luxaçãozinha no joelho. Muito obrigado, viu sargento, trabalho aqui do corpo de bombeiros. Vamos tentar mostrar, Cleber? Acompanha mais aqui, inclusive tem outra pessoa ali, tentar falar com ela, né? Muita movimentação aqui, realmente um susto grande, né? Como o sargento aqui falou, ela pulou aqui, acabou desequilibrando, né? Pela situação. A loja é essa, tentar mostrar aqui, realmente, ver se dá para pegar aqui, Cleber. Você vê aí o teto realmente desabou. É um susto grande, né? Graças a Deus, ninguém mais se feriu, né? O corpo de bombeiros atendendo aqui a moça. Cabe aí os procedimentos agora, perícia, para saber de fato o que aconteceu, né? Com a imagem dele, Cleber Pereira, manhã de sábado movimentada. Começou logo cedo, viu Cleber? Com a imagem dele, retorna aos estúdios da sua TV Arapuã. Olha, graças a Deus dos males o menor, né? A mulher, a senhora, a senhorita, podemos dizer assim, que foi atendida. Graças a Deus, no momento em que ela correu, ela trouxe o pé. Mas poderia ter sido uma tragédia maior. Então, cabe agora aos representantes da Impasa fazer um levantamento para que outras supostas tragédias não possam acontecer. Porque aí foi a mão de Deus, desses trabalhadores aí da Impasa. E ali, principalmente no sábado, é assim, ó, de gente. E, graças a Deus, dos males o menor. Então, aguardar aí o pessoal da Impasa, o responsável por isso, mandado uma verificada. Inclusive, fazer um levantamento com a equipe do Corpo de Bombeiros, para evitar uma tragédia maior. Olha, foi preso o segundo suspeito do envolvimento da morte do sargento Arnóbio.